Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. E hoje eu tô aqui pra te dar uma dica bem legal. Caso você, como bordadeiro, pra fazer outros tipos de artesanato, trabalha com algodão cru, ele amassa muito fácil, né? Eu amassei um aqui pra te mostrar, porque os meus geralmente ficam assim. Daí, eu passo antes de enviar pro cliente os kits, né? E também antes de começar o bordado. Então, geralmente no ferro só, ele é meio difícil de sair, não é um tecido muito legal pra ficar passando. Aí, eu quero compartilhar com você uma receita que eu aprendi pra gente borrifar aqui no nosso tecido, pra passar mais fácil e sair bem mais fácil esses amassados, ó. Então, aqui eu vou deixar a receitinha aí na descrição do vídeo, que é água, um pouquinho de amaciante e álcool líquido. A gente vai espirrar um pouquinho aqui e passar o ferro de passar roupa. Borrifar um pouquinho em cima do tecido. É bom que ele já fica cheirosinho, por causa do amaciante. Ó, vamos passar. Olha que legal, já desamassou bastante, de uma forma bem fácil. Olha isso, como ficou um espetáculo. Você viu como tava amassado, né? Muito simples, vai facilitar muito a sua vida, eu tenho certeza. Você gostou dessa dica? Se você gostou, deixa aí no comentário se você vai usar, se você já conhecia essa fórmula e se vai ser útil aí pra você. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.